Outubro é o mês da prevenção e o Caju Cap abraça essa ideia. Dia 14 tem Toyota Corolla mais Hyundai HB20 no quarto prêmio. É um Toyota Corolla mais um Hyundai HB20. Tudo pra você no quarto prêmio. Ainda tem Roda Pop no primeiro, Honda Start no segundo, Honda Pros no terceiro e 20 prêmios de mil reais das rodadas especiais. No quarto prêmio tem um Toyota Corolla mais um Hyundai HB20 pra você mudar de vida. Caju Cap, você ajuda o GAC e Sergipe e realiza sonhos. Caju Cap, você ajuda o GAC e Sergipe e realizações.